o bom dia pessoal vamos de btc na manhã desse sábado primeiro de junho agora na Espanha 10 horas em ponto no Brasil 5 da manhã gente a btc aqui no 6 horas ancorada na banda de VWAP mensal a gente travou aqui na base dessa cunha a própria VWAP mensal virou o mês de maio para junho e a VWAP mensal catapultou para esse patamar 67600 a gente está um pouquinho acima da VWAP mensal mas a boa notícia é que com a VWAP mensal agora nesse patamar em 67600 a própria VWAP mensal passa a ser a nossa laje está se confundindo aqui com a base dessa cunha nos 5 minutos a gente está desenhando uma mega acumulação eu volto a reportar aos senhores que tô em todos os ciclos a mesma novela se repete a criança toda vez que a btc acumula é para estartar uma mega pernada impulsiva que é o que vai acontecer agora a gente está basicamente acumulando no patamar da última máxima de todos os tempos a gente chegou a romper a última máxima do ciclo anterior mas agora a gente está acumulando orbitando ali o patamar de 69 mil que foi a máxima do ciclo anterior a mesma movimentação se deu em 2017 que acabou levando a btc de mil dólares basicamente para 20 mil toda vez que a Bitcoin tá prestes a explodir numa num amplo movimento impulsivo acontece a mesma novela uma série de fudes incerteza medo é o evento da MT box que aconteceu essa semana com a sua suposto despejo de 75.000 btc agora essa ameaça de transformar o Justin Sandatron no novo CZ que seria processado e eventualmente até preso pelas autoridades americanas todo esse food é acaba se repetindo e antecedendo um amplo movimento impulsivo por isso eu volto a enfatizar repetidamente o melhor ainda está por vir os gráficos mostram isso claramente essa fase de acumulação é saudável e quanto mais longeva por essa acumulação mais violenta vai ser a pernada impulsiva não subestime isso aqui que está por vir que vai levar a btc para um patamar mínimo de 100 mil dólares na minha leitura vai bater 108 talvez 109 mil dólares no diário basicamente a btc segue transitando pela banda superior do canal de Keltner na projeção a nebulosidade verdeada segue ganhando espessura não dá para para conceber alguém defender um viés de baixa em relação a um ativo que hora transita por cima das três linhas do canal hora pela banda superior a gente basicamente rompeu essa acumulação que foi a onda 4 ou a alça de um padrão xícara alça a gente rompeu essa canaleta virtual de baixa para cima que na verdade era uma bandeira de alta o mastro bem caracterizado a bandeira tipicamente caracterizada como uma canaleta virtual de baixa rompemos para cima formamos o pullback que é o que se faz depois de um rompimento e depois isso aqui vai catapultar em direção a 100 mil dólares essa movimentação é clássica é digna da literatura da análise técnica não subestimem o que está por vir eu sei que tem muita gente desanimada muita gente preocupada com de com de um eventual despejo de 75 mil bt6 pela mt gox muita gente preocupada com a repercussão é da da própria decisão da sec que foi vetada pelo congresso norte-americano foi o a resolução foi derrubada pelo congresso norte-americano e agora o baile inventou a derrubada pelo congresso e e e basicamente repristinou a resolução da sec tudo isso acaba afetando negativamente o mundo cripto mas eu volto a reportar e repetir diuturnamente o melhor está por vir não se deixem influenciar por ruídos externos porque isso aqui a dominância tá prestes a desabar a gente já quebrou essa LTA aqui linkando esses topos assim esses fundos ascendentes agora a dominância vai desabar lembrando mais uma vez que a queda na dominância da btc não significa queda na cotação da Bitcoin só significa que as altcoins vão vão subir de forma muito mais explosiva que a btc e a participação da da btc no market cap de todo mundo cripto vai se retrair e é essa oportunidade geracional que eu quero deixar claro aos senhores quem não está embarcado no mundo cripto no momento crítico como esse vai deixar de surfar essa mega onda de prosperidade é uma insanidade os senhores não estarem embarcados no mundo cripto nesse momento quem não sabe o que comprar cliquem no link abaixo gemas altcoin alert porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo é uma absoluta insanidade os senhores não estarem embarcados no mundo cripto diante dessa movimentação da btc que vai buscar facilmente o patamar de 105 109 mil dólares e vai arrastar o market cap das altcoins para 2 trilhões e vai fazer com que a dominância que é o percentual que o market cap da Bitcoin ocupa em relação ao market cap do de todo mundo cripto recuar para 34 talvez 33 por cento é isso que eu quero que os senhores entendam vem uma tsunami de dinheiro em direção às altcoins muitas vão entregar vezes 20 algumas vezes 30 mas é preciso estar embarcados no mundo cripto para surfar essa mega onda de prosperidade então a btc nos cinco minutos segue acumulando agora é provável que a gente estresse a aresta superior dessa cunha ali no patamar de 68 e 200 nos cinco minutos como a vwap mensal subiu para 67.600 agora a gente tem uma laje para chamar de suporte aqui aqui nessa cunha no diário a gente segue transitando basicamente pela banda superior do canal de keltner depois de um dois três quatro cinco seis corpos reais vendedores é bem provável que aqui com a proximidade da segunda-feira isso aqui volte a estressar a upper do canal de keltner no semanal a gente vai concluir o desenho de um corpo real comprador muito interessante com uma protuberância a ascendente o rsi estocástico tá a ponto de explodir em direção aos quadrantes mais tópicos na seara fática o presidente joe biden derrubou a resolução do congresso norte-americano uma resolução bipartidária que suspendeu os efeitos da resolução sabe um dois um da sec ele vetou essa derrubada é pelo congresso de de uma decisão da sec basicamente repristinando ressuscitando a resolução da sec a senadora pró cripto cintia lumis disse que os democratas e principalmente o joe biden a casa branca perdeu a chance de corrigir a posição hostil democrata em relação à criptografia a senadora cintia lumis afirmou que o presidente joe biden duplicou novamente é as apostas de uma política fracassada é em relação à criptografia e isso vai cobrar um preço alto nessas eleições e o gigante player de Wall Street Franklin Templeton já divulgou a taxa de administração do seu ETF de ETH no mercado à vista de esporte 0.19 por cento ao ano e a na seara geopolítica e finanças internacionais mesmo com um veredito de culpado é improvável que o Donald Trump seja colocado atrás das grades antes das eleições é muitíssimo provável que o as eleições terminem e o Joe e o e o Donald Trump é siga solto ele ele vai exercer amplamente a liberdade de apelar para instâncias superiores ele tem um corpo de advogados que facilmente conseguiria deixar uma condenação final transitado em julgado para após da após um eventual período de posse ou seja após a posse dele numa eventual vitória na corrida presidencial a casa branca ou seja o que essa reportagem tá dando conta é de que esse veredito só vai turbinar agora as eleições não se fala em outra coisa nos Estados Unidos agora quem já era trumpista por assim dizer é tá 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 ficou um trumpista muito mais radical porque boa parte dos eleitores do do Donald Trump entenderam essa condenação como uma tentativa de interferência do judiciário norte americano na liberdade de escolha dos eleitores quem já era de um viés democrata está entendendo que a campanha do Trump agora teria iniciado um platô e queria ladeira abaixo que obviamente a gente só vai descobrir depois das pesquisas que vão que vão acontecer após esse evento vamos ver como isso vai se desdobrar mais evidências apontam para uma cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte e é mais é uma uma cooperação militar mais intensa do que eu inicialmente prognosticado pela inteligência é sul coreana o fato dessa cooperação militar estar tão intensa para vocês terem uma ideia mais de 50% dos os projéteis de artilharia que a Rússia usa hoje na guerra contra a Ucrânia vem de produção norte-coreana é a preocupação da inteligência sul-coreana é que essa cooperação militar vai aumentar e muito até as tensões na península coreana e se esse conflito russo-ucraniano se espraiar para além do aspecto é europeu da da do aspecto é é é regional entre Rússia e Ucrânia o fato é que se esse conflito se se espraiar para para um para um conflito geopolítico em nível global que parece que pode acontecer a a a a a extensão na península coreana envolvendo a questão é Coreia do Norte e Coreia do Sul que na verdade nunca é firmaram um tratado de paz é basicamente é eles basicamente estão num cessar-fogo que nunca terminou e nunca houve um tratado de paz pontificando a guerra entre as Coreias o fato é que isso poderia fazer com que e eclodice uma nova um novo conflito entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e a guerra sombria de Putin contra a OTAN EA Europa Ocidental já está acontecendo em nível de espionagem em nível de sabotagem são diversos eventos toda semana aqui no sul da Espanha em Málaga um soldado desertor russo é foi assassinado e toda semana acontece alguma coisa é em todos os cantos da Europa Ocidental é cidadãos russos foram detidos na semana passada na Alemanha sob acusação de planejar um ataque a instalações militares promotores ingleses a no mês passado afirmaram que agentes russos tentaram incendiar um armazém que continha a ajuda para os militares ucranianos a Suécia está investigando alegações de sabotagem no seu território patrocinadas para a sabotagem patrocinada pelos russos o governo tcheco acusa Moscou de sabotar as suas linhas férreas a Estônia teria descoberto uma série de conspiração conspirações russas no seu território navios russos são suspeitos de atacar cabos de comunicação e parques eólicos no Mar do Norte Moscou está diretamente envolvida em incêndios suspeitos na Polônia e a lista continua toda semana acontece alguma coisa na Europa Ocidental que tem por tem que tem na na sua na na sua origem alguma relação com atos de espionagem ou sabotagem ou até é prática de atividades ilícitas é financiadas por mercenários pagos pelo Kremlin é sabido que após a o assassinato ou ou o infortúnio com o da morte de do comando do grupo Wagner que estava no avião o Prigozinho e todo alto comando do grupo Wagner e o avião teria explodido Moscou disse que foi uma explosão acidental que eles estavam brincando com drogas e granadas e que a e que o avião explodiu mas enfim não importa se foi um assassinato ou se foi um infortúnio mas o fato é que após a eliminação do alto comando do grupo Wagner os integrantes do grupo Wagner basicamente atuam nas sombras tanto no continente africano quanto na Europa Ocidental muitos desses incidentes tem relação com esse grupo que virou uma espécie de legião estrangeira russa do o Kremlin é um braço das forças militares russas para práticas de atividades altamente suspeitas o fato é que o Putin já começou essa investida contra o Ocidente não é segredo para ninguém que essa esse envio de armamentos é por países integrantes da OTAN em favor das forças ucranianas basicamente acabou com essa guerra por procuração o Kremlin considera que já está é guerreando contra a OTAN e fica no radar até a possibilidade de um ataque direto ao território é dos integrantes da OTAN porque o que ele o que o Putin já está fazendo é uma série de atos de sabotagem e de espionagem nos países integrantes da OTAN esse conflito cara claramente tá se espraiando por toda a Europa vamos ver como isso tudo vai se desdobrar nesse cenário apocalíptico uma dimensão cibernética dessa desse imbróglio geopolítico fica no radar a btc pode ser um rede contra tudo isso e eventualmente até 1111 a força computacional descentralizada seja não só uma opção é é viável mas talvez é o mundo conheça a fórceps por bem ou por mal a os benefícios de uma força computacional descentralizada é isso que a tecnologia blockchain oferta é isso que a própria btc oferta e nesse cenário é muitíssimo provável que a btc exploda para 100 mil dólares nessa pernada que a nossa onda 5 aqui no diário daqui a pouco eu volto vou fazer a da ETH Atom Avax Solana Avax a 36.07 Solana a 166.88 daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco